Galo, galo Fala Massa Alvinegro, eu sou o Ricardo Oliveira e já sou galo na veia. Seja você também. Sou sabuca mesmo, bora sabuca. Pera ai, depois acertei duas, você quer começar? Fábio! Fábio! Quanto que é 50 reais? Obrigado. As crianças da favela agradecem, as crianças da África também agradecem.